Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ariel e este não é o canapa que derra de vídeo de 10h30 da noite de domingo Rapidão aqui pra vocês, pra falar de uma coisa meio louca que aconteceu agora no Twitter Um inscrito acabou de me marcar aqui e me perguntou se era real ou fake A imagem que mostraria o suposto elenco da dublagem de Fire Force Lembrando que Fire Force iria estrear esse mês de outubro Mas a Funimation não deu uma data precisa Termina o dia 17 e temos até o dia 30 pra que o anime seja lançado com a sua dublagem em português BR Bem, a montagem que tá aqui é aquela montagem padrão que a do Brasil sempre lança Quando ela revela um elenco de uma dublagem Que é... opa, tô mostrando o errado aqui Pera aí, pera aí, pera aí Olha o Inception muito louco Olha o Fullmetal Brotherhood aí Aí agora sim, né? Olha só Então teríamos aí Bruno Casemiro como Xingra O Irly Conta-Fê com... não sei se é assim que pronuncia o nome dele Mas ele seria o Arthur Boyle Eu não conheço os personagens de Fire Force Então não consigo ter ideia se combina ou não Rafael Rossato é o Akitaru Obi Rafael Rossato, deixa eu fazer uma rápida introdução aqui desses doadores O único que eu não lembro agora algum personagem é a Ana Helena Bittencourt Mas eu posso dar uma olhada rapidinha aqui enquanto eu falo sobre os outros O Bruno Casemiro, como vocês já sabem, ele dubla Okirishima, né? Na nova dublagem E também tem alguns outros personagens, eu falei mesmo, mas eu não vou lembrar agora de cabeça O Irly, dublador do Homem-Aranha, né? Da versão do Tom Holland Rafael Rossato, dublador do Peter Quill Do Os Guardiões da Galáxia, sabe? Ana Helena Bittencourt, que chegou ela aí Vamos ver quem ela já fez aqui Pra ver se eu me refleto em algum personagem Ela fez a Ako em Little Witch Academia Deixa eu ver um outro personagem aqui que seja um pouquinho mais... Ela dubla a MJ nos filmes do Homem-Aranha Pronto, é isso aí E a Raissa Bueno é a irmã Iris A Raissa, se não me engano, ela fez a Raftalia recentemente Na dublagem de The Rising of Shield Hero, né? Bom, esses dubladores aí Eles, pelo que eu lembro, são cariocas, né? E a do Brasil trabalha bastante com dublagem mista Então, sei lá, pode ser que sim, pode ser que não E o protagonista aí, Xingra, é Bruno Casemiro Sei lá, vocês acham que ficou bom? Eu não conheço muito bem Mas olhando assim, de cara, esse personagem E lembrando da voz do Casemiro Eu acho que combina assim Acho que ficaria da hora Sem truque, eu sou um rolo compressor E eu vou te arrebentar Lembrando que não sabemos se é um elenco real ou não Essa imagem aqui Ela vazou no Twitter Pode ser que seja a montagem de alguém Mas pode não ser Vamos tratar como rumor por enquanto, né? Esse mês a gente terá do Agente Fire Force aí Então, vai saber, né? Vamos vendo aí e ficar no aguardo Porém, lembrando, tá tá com um rumor Mas é basicamente isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Like, se inscreve no canal Ative o sininho pra receber as notificações Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu!